Bem, meus amados, estamos aqui trazendo mais um vídeo para você. É só você pedir qual o assunto, Pastor Danilo. A gente vai dar um papo, eu quero apresentar um pouco daquilo que penso e também aquilo que a Palavra de Deus mostra para poder te ajudar. Dar pelo menos uma ajuda com o meu conhecimento e poder abençoar a sua vida. Lembrando sempre que você é responsável sobre todas as suas decisões que você toma. Por causa disso que é bom a gente buscar orientações. Mas no fundo você é responsável pelas decisões que você toma. Não adianta você colocar a culpa nos outros, ok? E vou falar a respeito do que penso, respeito se você é alguém divorciado ou não, divorciada ou não, mas quero falar um pouco desse respeito. Vivemos em dia tão difícil isso. Se a pessoa pensa em casamento, alguém diz que você já está no investimento falido. A maioria dos casamentos que estão acontecendo hoje, estão todos indo por água abaixo. Essa é a verdade, não estão dando certo. Meus amados, como o casamento chegou a esse ponto que você está vivendo hoje? A falta de relacionamento, a infidelidade conjugal, a questão da bissexualidade muitas vezes também, o negócio, sabe, fica complicado, a falta de paciência, um não entende o outro, cada um quer ser feliz, ok? As pessoas envolvem pornografia, em pecado, em traição, em eu não gosto disso, eu não gosto daqui, exigência, problema, exigência quanto a trabalho, o cara é folgado, quer que a esposa mantenha a casa, quer dividir, sabe? Pode ser que tem problemas demais. A mulher não quer ser submissa, tem problema com a questão do cara ser machista, o outro é o movimento feminista. Então, você sabe, há uma complicação, há um contêiner de problemas vindo para cima do relacionamento das pessoas. E esse cuidado deve ser tomado durante a vida conjugal. Eu sou casado há 28 anos com a mesma mulher. E o Silênia, qual eu amo demais, é uma bênção na minha vida. Nós aprendemos a conviver durante o tempo, amar o outro, respeitar o outro, desenvolver confiança. Eu viajo demais sozinho, gosto de viajar, talvez eu gosto de viajar sozinho mesmo também, sabe? Para as matas afora, por lugares perigosos, sabe? A minha esposa, ela confia em mim. Tenho muitas amigas, mulheres, sabe? Não há problema com isso, é sempre há um respeito. Geralmente, quando eu encontro com a mulher, a primeira coisa que elas ficam sabendo é que eu sou casado. É verdade. E qualquer curu, qualquer mulher que chega para conversar comigo, rapidamente já vai saber que eu tenho dono. Principalmente se ela começa a entrar por momentos. E algumas continuam sendo amigas e outras, ó, zaca por fora. Então, assim, a gente trabalhando, quero bater um pau bem descontraído durante alguns minutos a respeito de divórcio, né? E às vezes o casamento fica intolerável mesmo. O cara parte para agressão, bater na esposa. Quer ter um punhado de mulher lá fora. E às vezes tem homem também, passa até a gostar de outros homens também. O cara fica assim, só quer se preocupar com ele. Talvez o casamento chegue aí na idade que eu já estou, ou mais um pouquinho. A esposa, talvez já teve filhos, já não está com pique mesmo do que o marido. E o negócio começou a problemar, o cara começa a achar defeito e querer um meio para o zar para fora. Não sabendo que ele também está indo para o mesmo rumo. Então, assim, estou apresentando para vocês as dificuldades que o casamento está vivendo. A falta de visão quanto ao casamento. E diante dessas situações, às vezes fica difícil. Aí, pastor, o que que faço? Posso divorciar ou não? O que que eu faço da minha vida? Eu não suporto mais o meu casamento. Meu marido é violento, meu marido me trai, meu marido é um cara que não me compreende. Eu não sou feliz. Eu entendo, meu marido, que a vida é muito curta para você poder viver ao lado de quem te odeia, de quem te aborrece, de alguém que não quer nada com você. Essa é a pura verdade. A vida é muito curta para você poder ver alguém que fica te espancando, alguém que fica te maltratando, alguém que fica te traindo, alguém que não quer ver você sorrindo. Acha beleza só nas pessoas que estão lá fora. e não acha beleza em você, que é o cônjuge dele ou dela. Como conviver com essas coisas? Como fazer isso? Eu sempre vou para a palavra de Deus. Que nós devemos colocar todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades diante de Deus. É isso que eu falo para você, que não está feliz no seu casamento. Dobre seus joelhos. Coloque seu cônjuge diante do Senhor. A melhor coisa que você faça. Deus resolve qualquer problema no casamento. Ok? Ele que arrumou, digamos, essa confusão tremenda. Foi ele que criou o casamento. Vendo a necessidade do homem. Vendo a dão triste lá e arruma uma companheira para ele. Então Deus tem a solução para o casamento. Se você está criando um casamento infeliz, eu digo para você a solução está em Deus. Se você buscar, haverá solução para o seu problema. Não há problema impossível. Que Deus não possa resolver. E eu digo que casamento é o negócio mais difícil que tem para resolver. Alguém diz que é mais fácil você ressuscitar o morto do que ressuscitar um casamento. De tão difícil que é. Mas pensando bem naquilo que Jesus disse, me serve bem que, a certa feita, alguém chegou perto dele e disse a respeito do divórcio. Diz, olha, Moisés deu carta de divórcio a Jesus. Que tu me diz disso aí? Jesus responde, olha, ele deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Então entenda que, e no princípio, não foi assim. Observe bem que, e depois ele diz, olha, divórcio pode ser concedido diante a relações sexuais ilícitas. E surgem vários posicionamentos, né? Se simplesmente eu traiçal, eu posso dar divórcio para minha esposa ou para o meu esposo. Alguém diz, olha, quando o homem estiver gostando de um homem, é uma perfeição sexual. A mulher só gostando de mulher, de outra mulher, eu posso dar descarga de divórcio para ela. O homem também gostando de outro homem, eu posso dar divórcio, posso separar dele. Mas eu digo para você, uma grande confusão, vários posicionamentos que essa turma de teólogos ficam jogando por aí. Mas eu posso dizer algo para você. Jesus diz, olha, o divórcio foi concedido, é por causa da dureza do vosso coração. O divórcio parte por isso aí, de pessoas que não conhecem a Deus. Entram num negócio que chama casamento, ok? Nessa aliança entre duas pessoas diante de Deus. Entendem que o casamento é simplesmente um contrato, mas casamento é uma aliança. Já tem pessoas que entram no casamento já pensando em separar. Já pensando em bens materiais, se não der certo, eu separo. Então já tem entrando no casamento errado. Então eu entendo que casamento é uma aliança diante de Deus. É alguém que está casando para fazer o outro feliz. É alguém que tem um conhecimento do que é casamento. Primeiro, alguém que tem o conhecimento de Deus. Alguém que teme a Deus. Alguém que tem um coração movido pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que é filho de Deus. Alguém que é convertido. Aí é claro que um homem ou uma mulher convertida não vai procurar fazer aliança com pessoas que não conhecem a Deus. Com pessoas que não têm o temor de Deus. É algo muito importante, meus amados. A questão da dureza do coração. Seu coração precisa de ser trocado. Não um coração de pedra, mas um coração de carne. E a partir desse princípio, o casamento é como um jardim que precisa de ser regado, dia após dia. Precisa de ser cuidado. O namoro não pode terminar no momento que você casa. O namoro precisa de continuar. Você precisa de viver esse momento maravilhoso. O casamento é a continuação do namoro. Então a primeira parte que coloca o divórcio bem, foi concedido por causa da dureza do coração do homem. Por causa do homem estar com o coração longe de Deus. Então, meu amado, você que é casado, você que é casado, seu coração precisa de estar com Deus. As suas vontades precisam de serem crucificadas em Cristo Jesus. Segundo lugar, Jesus mostra a respeito. Ele diz que no princípio, não foi assim. Então você precisa de voltar ao princípio. Você precisa de buscar e permanecer em comunhão com Deus. Você que é crente, olha junto com a sua esposa, olha junto com a sua esposa. Não dê oportunidade para o diabo. Quantas mulheres negam relação sexual aos seus maridos? Ou quantos maridos da mesma forma também? E começa por aí fora. Meus amados, a mulher não pode, tem que haver um acordo mudo entre os dois. Mesmo, precisa ser trabalhado. Se tem alguma doença que atrapalha a vida sexual, precisa ser tratada. Precisa levar para o médico para ver o que está acontecendo. O princípio é que os dois não possam satisfazer o outro. Isso no princípio não foi assim. O principal objetivo de Deus ter concedido Eva a Adão é para ele ser feliz, para acabar com aquela solidão. A Eva foi dada como ajudadora, foi dada como socorro para a vida do homem e não como um pesadelo. Então, busque o princípio da palavra de Deus, da vontade de Deus no seu casamento. Busque a cada dia mais a compreender o seu cônjuge, orar pela vida do seu cônjuge. Divórcio, meus amados. É algo que Deus odeia. Ele chega a declarar em Malaquias que eu odeio o divórcio. Eu repudio o divórcio, principalmente do homem que abandona a mulher da sua mocidade. Eu entendo que o divórcio não foi feito para os filhos de Deus. O divórcio foi feito para os homens que estão nas trevas, endurecidos dos seus pecados. Há o que dói muito, mas é real. Então, meu amado e minha amada, cuide bem do seu cônjuge. Cuide bem do seu casamento. Antes que seja tarde demais. Porque é o que eu entendo, meu amado. Que um dia, a Bíblia diz que um dia nós prestaremos contas a Deus. Da nossa vida conjugal. Um dia Deus vai te pedir conta. Se você é solteiro, meu amado, te dou conselho. Procure não casar-se. O mesmo apóstolo Paulo fala. Por causa das dores. Por causa dos desafios que virão. Mas se você não consegue, meu filho, a melhor coisa é casar. 28 anos casado. Deus tenha abençoado a minha vida poderosamente nesse tempo. Mas, meu amado, casamento é uma aliança. Uma aliança entre o homem, a mulher e Deus. Se Deus estiver fora, o seu casamento será fracassado. Você talvez viverá 40, 50 anos com a mulher ou com o homem. Você nunca o fará feliz. E você nunca será feliz. O Senhor é que nos dá sentido para o nosso casamento. Um casamento abençoado. Se você pensa em divorciar, meu amado, coloque diante de Deus. Ele nasce de novo. Reconcilie com Deus. Faça uma aliança com Deus. E coloque diante de Deus a sua esposa ou o seu esposo. Deus lhe dará uma resposta. É isso aí, meu amado. Deus abençoe. Essas são as minhas poucas palavras. Com pouca sabedoria. Mas algo que pode te ajudar bastante. No seu dia a dia. Deus abençoe. Se você gostar deste vídeo, dê o seu like ou deslike. Compartilhe com seus amigos. Comente os nossos vídeos. Faça seus pedidos de oração. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Estamos aqui para abençoar vidas. E um dos temas, como o Célia me pediu, esse assunto sobre divórcio. Você também pode fazer o seu pedido também. Nós estaremos levando do nosso canal aí. E o meu desejo é poder melhorar a sua vida. E dar uma contribuição naquilo que você está precisando. De assuntos que são de importância e relevância. Deus abençoe. PR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Tchau.